Quanto vale um sorriso? Em preto e branco, ou a cores, hoje são 70 mil sorrisos como estes. 70 mil crianças apadrinhadas. 17 mil padrinhos e madrinhas que fazem diferença na vida delas. 40 anos depois, o sonho de ver um país mais justo e solidário já chegou a 900 comunidades em 10 estados e no Distrito Federal. 300 pessoas trabalhando integralmente em 37 programas diferentes. Não são apenas números, eles mostram uma história de dedicação de tanta gente que já passou e fez diferença. Gente que sabe, ainda há muito o que fazer. Porque para a visão mundial, um sorriso vale o esforço de uma vida. Visão Mundial, 40 anos investindo nas crianças do Brasil.